Fala minha gente, o Franny Cássio, ele falou aí em relação à linha, a sua opinião, né? Em relação à linha Rouge, porque ele falou que a linha Rouge é a culpada, tá? Você vai saber de que, e nesse exato momento eu te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, porque aqui você fica sempre por dentro de tudo que acontece em relação ao Big Brother Brasil. Então minha gente, sem delongas, vamos conferir esse papo que está bacana demais. Lembrando a todos vocês que nós vamos fazer o sorteio, tá? Quinta-feira o sorteio, também conhecido como amanhã, dia 26 de janeiro de 2013, cinco pessoas vão ganhar picks de 200 reais aqui no nosso canal, cinco inscritos, tá? Participar é muito fácil, basta você deixar o seu like, boa sorte e inscrição, porque o sorteio vai ser para os inscritos do canal. Vamos lá conferir o Nicásio falando da linha. E ela se sentindo muito, eu acho que de alguma forma ela se sente um pouco culpada por estar jogando do lado de lá, e eu estar do lado de cá, e ela ter entrado, ter que ter cedido ao jogo para poder permanecer ali, se sentindo protegido. E é isso aí gente, a opinião do Nicásio em relação a linha. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, porque aqui você fica por dentro do que acontece em relação ao Big Brother Brasil. Valeu minha gente, até o próximo vídeo. Fui.